Airdribble, mecânica almejada por muitos e amada por todos. Airdribble é uma mecânica de dominar a bola e carregá-la no meio do ar. Nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas sobre airdribble que talvez tenham passado batidas ou despercebidas nos meus últimos vídeos sobre esse mesmo assunto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de airdribble. Esse vídeo não tem o propósito de te ensinar a fazer airdribble, mas sim te ajudar a melhorá-lo tentando focar nos seus principais erros. Então, vou dar dicas e passar alguns treinos que vocês podem fazer para conseguir melhorar seu airdribble. Então, se você não sabe como fazer um airdribble realmente, você pode ver esse vídeo aqui, que nele eu te ensino de cabo a rabo todos os passos que você precisa fazer para conseguir fazer seu airdribble. Vou passar primeiro as regrinhas e as dicas que a gente usa no nível competitivo e depois vou passar os treinos. Então, vamos arrumar esse airdribble. Primeiro, não pule junto da bola. Evite pular junto da bola quando você for começar a fazer seu airdrag. Se você pular junto com a bola, ou seja, bateu na bola para tirar ela da parede e pulou junto com ela ao mesmo tempo, você vai subir muito mais que a bola. E o que vai acontecer? Seu primeiro hit vai ser na lateral da bola ou então na parte de cima dela. No airdribble sempre queremos dar seus hits na parte de baixo da bola e não em cima dela. Por isso, quando você sai de um airdrag, faça dessa forma aqui. Ao invés de você bater na bola e pular junto dela, bata na bola e dê um toque no freio e depois saia da parede normalmente soltando bush. O toque no freio deve ser bem rápido. Então, bateu na bola, freou, acelerou de novo e saiu da parede. Dessa forma, você vai sair embaixo da bola e seu primeiro hit vai ser por baixo dela e não por cima. Você pode andar mais na parede também se você preferir. Se você é um player que gosta de fazer plays um pouco mais rápidas, tente dessa forma. Ao invés de você frear na parede desse leve toque, você pode bater na bola e continuar andando na parede por um pouco a mais de tempo. Ficar realmente nela, isso também fará você sair por baixo da bola e não por cima. Mas é importante lembrar, não gaste bush nesse momento, senão você vai acabar ainda assim passando por cima da bola. Segundo, não demorar demais para dar o primeiro hit. Muitos players, por falta de controle do carro, velocidade e afins, por estarem começando ainda no Arbibble ou até mesmo por estarem muito avançados, mas ainda não conseguirem controlar muito bem a sua velocidade ou algumas coisas, tem muita tendência de demorar a dar o primeiro toque na bola quando começam a fazer seu Arbibble. Então, eles tiram a bola da parede, mas o primeiro hit acontece quando a bola está caindo e não subindo. E isso é um erro muito comum. Quanto maior a velocidade da bola, mais boost você precisa gastar para alcançar a bola depois. A ideia é, no Arbibble, é dar o primeiro hit quando a bola estiver sem velocidade alguma. Mas, quando que isso acontece? A bola perde toda a sua velocidade no meio do ar. Quando você tira a bola da parede e ela começa a subir, mas logo em seguida perde velocidade de subida e começa a descer. Esse é o exato momento que você precisa dar o seu hit. A bola aqui nesse ponto não tem velocidade de escape, ou seja, você consegue dominá-la tranquilamente. Dessa forma, chegue por baixo da bola e faça seu primeiro hit nesse momento, quando ela começar a cair. Vocês verão que a bola vai grudar no seu carro. Terceiro, não estar rápido demais quando der o primeiro hit. Puxando esse gancho com a segunda dica, vocês precisam se atentar com a velocidade. Eu disse para vocês que, se vocês dessem o primeiro hit quando a bola começasse a cair, ela ia grudar no seu carro, certo? Porque ela perdeu a velocidade de escape. Mas isso somente acontece se a sua velocidade estiver um pouco acima da velocidade da bola. Imaginamos o seguinte, se eu estiver no chão, estiver rápido e chutar a bola parada, ela vai longe, vai ser um chute. Agora, se você chegar um pouco mais calmo nessa bola, ela vai ser dominada, ela gruda. E mesmo que você acelere, ela ainda vai continuar grudada no seu carro. Essa mesma regra vai se aplicar no ar. Então, chegando mais calmo na bola, um pouquinho mais rápido que a velocidade da bola, não tanto assim, você vai dominar essa bola aqui e conseguir conduzir ela mais fácil. Quarto, hitar embaixo da bola. Já para matar esse trio da segunda e terceira dica, você precisa hitar embaixo da bola. Como eu mostrei para vocês na primeira dica, se você der o hit no lugar errado, você não vai conseguir dominar essa bola muito bem. Seus sit sempre devem ser na parte de baixo. Em um hardwrible, sempre queremos levar a bola para cima e não para frente. Então, se quando você faz seu hardwrible, ele se parece com isso aqui, significa que você está dando hits na parte lateral da bola e não por baixo dela. É como se você estivesse carregando essa bola num domínio no chão. Se essa bola estivesse no chão e esse chão não existisse, o que aconteceria? A bola iria começar a cair. Você está levando a bola para frente e não para cima, como deve acontecer. Quinto, usar ceiling quando estiver com pouco boost. Use mais o ambiente para te ajudar a chegar na bola ou a fazer uma play. Depois que vocês aprendem a fazer o hardwrible, vocês acabam esquecendo de usar o ceiling como ele deve ser usado. O ceiling é muito útil, principalmente quando você tem pouco boost. Por exemplo, já esteve numa situação onde você tem toda uma situação disponível para subir para um hardwrible, mas estava com 40 de boost? Parece pouco, certo? Mas se você usar o ceiling para fazer a play, você vai gastar menos boost para acelerar seu carro e também para chegar perto da bola. Então o ceiling pode te ajudar principalmente nesses momentos de pouco boost disponível. Podem subir no ceiling tanto pela parede ou então pulando duas vezes e chegando no teto. Indo pela parede até o ceiling, você consegue ir mais longe, porém você fica mais lento. Pulando da parede para o ceiling, você anda menos, consegue uma distância menor, mas você é mais rápido. Então usem cada um desses métodos dependendo da situação e da play que você quer fazer. Sexto, dar dois jumps para ser mais rápido. Já que falamos de plays mais rápidas e com pouco boost, podemos além do ceiling usar double jumps para isso. Ao invés de você subir uma play somente com um pulo, você pode usar os dois e chegar mais perto da bola mais rápido e sem gasto de boost desnecessário. Os dois pulos tem que ser neutro, não podendo usar flips. Você pode até fazer um pré-flip para pegar um reset direto quando estiver com pouco boost, por exemplo. Mas esse é caso para outro vídeo. Aproveitando esse gancho, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem o like aí embaixo. Se vocês gostarem muito desse estilo de vídeo aqui e ele tiver um feedback muito positivo, eu posso trazer nesse mesmo estilo de vídeo sobre outras mecânicas, como por exemplo reset, double tap, must e afins. Eu sei que eu estou devendo vídeo de double tap, calma que vai chegar. Outra coisa é você entrar no primeiro link da descrição se você estiver se sentindo travado. Eu consigo te passar uma visão profissional do jogo para te ajudar a subir de rank. Espera aí, se o Rocket está aparecendo com isso, eu tenho a solução para você. A Multibush é um software que me ajudou e ajuda milhares de pessoas com problemas de ping oscilando, FPS baixo e travamento do seu PC. Se você quer deixar de ter um PC torradeira para um PC gamer de respeito e jogar seu Rocketzinho com zero input lag e ping estável, porque a gente sabe o tanto que os servers do URL estão ruins ultimamente, a Multibush pode ser o fim definitivo para os seus problemas. A Multibush pode otimizar o seu computador para evitar todos esse tipo de problema. Então, diminuir o input lag causado por diversos motivos, além de ajustar a rota de internet com o servidor do game para ajustar a sua conexão e deixar ela mais estável, e também otimizar o seu PC de forma geral. Acesse o primeiro link no comentário fixado e tenha acesso a tudo isso. Sétimo, tirar a câmera da bola. Uma coisa extremamente importante no Rocket League é a observação de campo. O ato de olhar o campo para saber se você tem ou não tem espaço. Faz com que você tome decisões melhores e possíveis durante uma partida. Então, em algumas plays você precisa tirar a câmera da bola para fazer a sua dribble, justamente para saber se você tem espaço ou não na sua frente. Sempre que a bola estiver para cima do seu carro e a sua visão estiver limitada para o céu, tire a câmera da bola. Assim você vai conseguir identificar tudo o que acontece na sua frente para counterar o inimigo. Você pode ter dificuldades no começo, mas com o tempo você vai se acostumando. Lembrando que não precisa atirar em todo o aéreo. Vão ter aéreos que você vai conseguir olhar para frente mesmo com a câmera na bola. Mas, quando você estiver sem essa informação do inimigo, tire a câmera da bola para saber se você pode fazer a determinada play que você quer fazer. Oitavo, estar mais rápido. Oito, estar rápido ou lento demais para atirar a bola da parede. Em ambos os casos você está no extremo, ou muito lento ou muito rápido. No air dribble precisamos de equilíbrio. Então, se você bater na bola para atirar da parede e você estiver muito rápido, a bola vai muito para frente ou então vai bater no teto. Se esse é o seu plano, por exemplo, bater a bola no teto para você pegar um reset direto, por exemplo, não tem problema. Mas, geralmente, não é muito recomendado. Isso é muito situacional. Se você estiver lento demais, você vai ter dificuldade de acelerar a bola até que ela chegue no gol inimigo. Ou seja, o gasto de bucha vai ser muito maior. Ou você vai acabar nem conseguindo subir essa bola. Então, vá de maneira moderada. Não tão rápido para isolar tanto a bola assim e não tão lento para deixar essa bola morrer. Beleza, agora vocês sabem basicamente todas as regras e dicas que a gente usa quando a gente está falando de air dribble. Mas, e os treinos? Como eu posso treinar para melhorar meus air dribbles e fazer com que eles fiquem mais perfeitos? Então, vamos aos treinos. Primeiro, pré-flip da parede. Eu gosto muito dessa dica e já trouxe outras vezes ela no canal. Muitos players têm problema de perspectiva. Não sabem exatamente a distância do carro e da bola. E isso pode fazer com que você gaste mais boost do que o necessário para chegar na bola. Ou então que você erre uma play por errar time e coisas do gênero. Então, o seu treino vai ser o seguinte. Comece um air dribble normal. Porém, quando você for sair da parede, não vá direto na bola. Dê um pulo para sair realmente da parede. E em seguida, tente alcançar a bola com o pré-flip. Basicamente, faça um speed flip no meio do ar. Dê um flip em diagonal e cancele o movimento. Com isso, você vai aos poucos pegando essa perspectiva de campo e acelerando suas plays. Você vai saber exatamente aonde o seu flip para. Segundo, fazer curvas no ar. Você precisa aprender a carregar a bola fazendo curvas. Você não precisa ser freestyle para isso. Mas, você precisa saber trocar o ângulo para onde você está carregando essa bola. Isso aqui é muito importante. Então, para você treinar isso, você pode levar a bola até os seus corners. E tentar levar a bola do corner até o gol. Isso vai te dar um pouco mais de controle de bola. E um controle com o seu carro muito maior. Fazendo com que você consiga ser um player mais consistente com o seu air dribble. Terceiro, faça os treinos no free play. Treine air dribble no free play ao invés de custom training. Isso significa que você deve só usar treinos no free play? Você deve só treinar isso no free play? Não. A ideia é que, no free play, você tem randomização. Cada vez que você chuta a bola para a parede, ou então leva ela para a parede, ela vai de uma forma diferente. Seja na força, ângulo e coisas do gênero. Isso vai fazer com que você consiga acostumar-se mais rápido para situações dentro de campo. É importante também não levar a bola retinho toda vez. Você precisa chutar, flipar, ir andando. Precisa variar as formas de subir essa bola na parede. Isso vai te preparar para a ranked, já que na ranked a gente não tem tempo ou espaço por muitas vezes. Porque o pessoal vai tentar bampar você, vai tentar te ruxar e etc. Quarto, custom training. Vou deixar na descrição alguns mapas de treino customizados para auxiliarem vocês nos air dribbles. Mas, como eu disse, não fiquem focados só em custom training. Vocês precisam aprender a criar um ambiente primeiro para conseguir fazer o air dribble também. Se vocês não souberem criar um ambiente para subir a bola para a parede, de nada vai adiantar você saber fazer esse air dribble ou não. Por quê? Se no meio da sua partida você não consegue levar essa bola para a parede, não consegue criar um ângulo para você conseguir fazer uma play, quando que você vai usar essa play? Então, fiquem diferente, tá? Vocês precisam aprender a criar essa ambientação dentro de campo. As anqueadas. Quinto, mapas de workshop. Um ótimo mapa de workshop para vocês que são de PC e utilizarem é o air dribble hoops. Já citei ele outras vezes aqui no canal e é um excelente mapa, principalmente para quem está começando. Aqui você vai conduzindo a bola até finalizar na sexta e assim vai passando os níveis e aumentando a dificuldade. Meu recorde aqui para quem quiser saber são passar a completar o mapa, os 21, se eu não me engano, níveis que ele tem com 20 mortes em 5 minutos e 30. Então, boa sorte. E é isso meus manos, gostaram do vídeo de hoje? Se sim, não esqueça de deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí para saber o que você está achando. Se vocês quiserem algo parecido com outras mecânicas, por exemplo, podem deixar aí nos comentários a mecânica que você quer que eu aborde, tá? Se você se sente travado e não consegue subir de ranking de jeito nenhum, entra no meu Discord no primeiro link que está aí na descrição que eu consigo te ajudar, fechou? Obrigado a todos que deixaram seu tempinho aqui comigo. Um abraço quente e tchau! Tchau!